Quando eu era criança, eu sempre fiquei encantado com a linha do horizonte. E sempre me perguntei se havia uma maneira de calcular a distância dessa linha do horizonte para mim. Será que a matemática me ajuda a fazer esse tipo de cálculo? Perceba! O segredo para calcular a distância da linha do horizonte é ir nadando até lá. Que nadar o quê, tá maluco? Então qual é a distância que a nossa vista abrange quando contemplamos o horizonte no mar ou em qualquer outro lugar plano? Será que a altura de uma pessoa altera a distância para o horizonte? A elevação em relação ao nível do mar altera também essa distância? Será que a curvatura da Terra também influencia nessa distância? Se a curvatura influencia, qual é a distância da linha do horizonte em outros planetas? Claro, a linha do horizonte depende de quão curva a Terra é. Vamos assumir que a Terra é uma esfera que tem raio de aproximadamente 6.378,1 km. Então, se traçarmos um segmento de reta que parte dos nossos olhos e tangencia a superfície da Terra, então podemos definir a distância D que os nossos olhos estão em relação à linha do horizonte. São três medidas que estão envolvidas nesse cálculo. O raio da Terra, R, a altura que os nossos olhos se encontram do chão, que eu vou chamar de H, e a distância dos nossos olhos para a linha do horizonte, que eu estou representando pela letra D. Repare que o ângulo formado pelo comprimento D da distância dos nossos olhos para a linha do horizonte e pelo raio da Terra é de 90 graus, já que esse comprimento D tangencia o grande círculo da Terra. Logo, temos um triângulo retângulo, cujos catetos são a distância D e o raio da Terra, R. E a hipotenusa é o raio da Terra mais a altura dos meus olhos em relação ao chão. Daí nós percebemos, então, que o valor da distância D vai depender diretamente da altura que os seus olhos se encontram no chão. Eu vou arredondar aqui a minha altura para 1,80m, ou seja, a altura que os meus olhos se encontram no chão é de aproximadamente 1,70m, se eu desconsiderar aqui esse pedaço da minha cabeça. Eu não vou efetuar os cálculos para não tornar esse vídeo longo demais sem necessidade, mas eu vou apresentar aqui uma tabela com os valores aproximados da distância D em relação à altura de alguns olhos em relação ao chão. Repare, então, na tabela que, no meu caso, como eu estou considerando que os meus olhos estão a uma altura de 1,70m do chão, a distância dos meus olhos para a linha do horizonte é de aproximadamente 4,66km. Então, a sua altura influencia, sim, na distância para a linha do horizonte, assim como a sua altura em relação ao nível do mar também vai influenciar nessa distância, já que quanto mais alto você estiver, mais distante você irá enxergar. A curvatura do planeta Terra também influencia nessa distância, já que é um conceito de geometria diferencial que a curvatura gaussiana do planeta depende do raio da esfera considerada. Então, quanto menor o raio, menor é a distância para a linha do horizonte. Portanto, em outros lugares do sistema solar teremos distâncias diferentes do observador em relação à linha do horizonte. Observe na tabela essas distâncias, considerando a altura média dos olhos em relação ao chão como sendo de 1,70m. Aí você compara a distância dos olhos para a linha do horizonte na Terra, na Lua, no Sol, em Júpiter, em vários outros planetas do nosso sistema solar. Agora, uma frase famosa do Isaac Newton faz todo o sentido. Dizia Isaac Newton, se enxerguei mais longe é porque me apoiei sobre ombros de gigantes. Ou seja, ele estava mais alto e assim pôde enxergar mais longe. Como eu disse, realmente a distância da praia para a linha do horizonte é de pouco mais de 4km. Abraço! E aí, gostou dessa aplicação maravilhosa do Teorema de Pitágoras ao cálculo da distância da linha do horizonte? Clique em gostei e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um grande abraço a todos e até os próximos vídeos. Aproveite essa paisagem maravilhosa ao fundo com o pão de açúcar e a praia vermelha. Abração! Música 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 Música